O Superior Tribunal de Justiça nega a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O pedido para revogar a prisão preventiva foi negado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. Sérgio Cabral teve a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em ação ligada à Operação Lava Jato, que apura crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, além de um suposto envolvimento criminoso do ex-governador com o ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes. Cabral está preso desde 2016 com diversas condenações e já teve um habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. No novo pedido, a defesa alegou que ele tem colaborado em investigações e que outros réus já tiveram as ordens de prisão revogadas. Além disso, reafirmou a necessidade de substituição da prisão em razão da pandemia da Covid-19. Ao analisar o habeas corpus, o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, esclareceu que o acordo de colaboração premiada firmado por Cabral não afasta a possibilidade de manutenção da prisão preventiva. E em relação ao quadro de pandemia, o relator ressaltou que não foram apresentados documentos para comprovar doença pré-existente que possa se agravar a partir de um eventual contágio. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma do STJ.